Música Filma ele lá, que coisa mais ridícula, parado na janela, o que é isso, gente? Você vai ficar aqui no museu, a partir de hoje você faz parte do acervo, você, não tem problema, já tô sem mesmo. Ó, Rosângeles Sérgio, vem cá, eu gosto muito, não sei porquê, mas eu gosto tanto de vir ao museu, eu gosto tanto mesmo, é um lugar que, não sei, me causa uma felicidade, não sei porquê, não sei se é porque a gente volta a um passado, e um passado muito novo, né? Muito novo, vai fazer 81 anos, né? Agora em dezembro. Muito rápido, né? Muito rápido, realmente. E diga-se de passagem, quanta coisa o Museu de Londrina conseguiu catalogar e resgatar, né? Hoje o Museu de Londrina é um museu muito bacana. É, é referência nacional também, nosso museu, tá? Nós temos em torno de 7 mil objetos, 80 mil fotos, mas não todas processadas, 200 mil documentos, parte desse é microfilme daquela folha de votação antiga, aí tem a parte de ação educativa, que recebe as escolas. Em média, nós temos 40 mil visitantes por ano. É, dentre essas pessoas, é, a gente imaginava que era só estudantes, tanto da rede pública particular, mas não é. Foi feito uma estatística, assim, bem séria e a grande maioria são turistas também. Olha, legal. Isso é fantástico, né? Inclusive, há uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos, nós recebemos um grupo de pesquisadores, se eu não me engano, foi da Lituânia. A professora Estela sempre traz pesquisadores do Japão, para fazer pesquisa aqui. E fora que, às vezes, por e-mail, a gente atende a pesquisadores dos Estados Unidos, Argentina. Sem contar do serviço que vocês prestam, sem querer prestar, mas acabam prestando, né? Você contava agora há pouco que muitos documentos familiares e pessoas que perderam seus pais, foram abandonados pelos seus pais, vêm até o museu e, muitas vezes, com sucesso, encontram documentos ou informação do paradeiro. Porque aqui, muitos documentos e muitas pessoas que passaram pela ferroviária, né? Você contava há pouco? É, são pessoas que vêm procurar referência dos pais, no caso, quando era ferroviária. Não sei se encontraram, tá? Aqueles títulos antigos, que foram incinerados em 1986, se ele consta a profissão lavrador, o INSS libera um ano para aposentadoria, para contagem de serviço. Então, a gente atende bastante. Só que nós não temos todos. É uma parte só. O que eu falei? Falou do inventário. Ah, pessoas que estão fazendo inventário e não sabiam que os documentos foram doados para o museu. Então, também recuperamos isso para as pessoas. Quer dizer, para alguma pessoa, nesse caso. Mas não tem problema. É bom que a gente fale isso, que muita coisa deve estar aqui, né? Muita gente pode vir aqui e encontrar alguma coisa importante. Não, mas o museu não só presta serviço, mas ele também precisa. Muita coisa precisa ser feita. E foi muito legal você falar sobre essas fitinhas cassetes aqui, que se não forem passadas para DVD, elas vão virar um objeto de apenas... Foto bonito de ter. Porque o material que está nela vai se perder, porque ela vai grudando aquela fita, né? Ela vai grudando e o áudio que está aqui, por exemplo, esse aqui que eu estou com a entrevista para a gincana de cinquentenário de Londrina com o senhor Olavo Godoy. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai se perder se não for para assado. Porém, o equipamento não existe ou não dá mais conta. E você que tem, aliás, você que tem esse equipamento, você que tem alguma coisa na sua casa, você que... Não é lixo. A gente falou agora há pouco, porque não é... Ah, eu tenho esse troço aqui, eu vou doar lá para o museu. Às vezes um móvel que esteja danificado, que seja muito antigo, pode interessar para o museu. Mas lixo não. Você que tem alguma coisa e está guardado e vai se perder durante a sua trajetória, para o museu interessa. Como que funciona esse crivo? Como que funciona essa seleção? As pessoas que quiserem participar do museu, ajudar com essas gravações de áudio e eternizar esse material, como que funciona? Deixa eu sério. Bom, essas fitas, elas têm um tempo de vida, hein? Na verdade, se você não tem o controle dela da umidade e da temperatura, com o tempo a gelatina gruda-se. Ela vai grudando e daí nós temos, como conservadores aqui, a gente faz, rebobina ela de seis em seis meses para evitar isso aí, né? Então, a gente tem que estar todo ano fazendo de seis em seis meses esse trabalho nas fitas para não acontecer de colar gelatina. Mas o que a gente precisa mesmo é trocar de suporte, né? Você tem que passar do analógico para o digital, que hoje o digital é muito mais garantido, né? Para a gente e você, porque o aparelho torna-se obsoleto, tem que estar se trocando o suporte mesmo, né? Eu creio, assim, que para nós seria muito importante se a gente tivesse esse equipamento que pudesse passar, né? Desse transferência desse conteúdo para outro suporte digital. Fica a dica, né? Fica a dica para você que está aí em casa. Aliás, como as pessoas vêm até o museu, tem um telefone onde pode entrar em contato com vocês, caso tenha um acervo de fotos, alguma fita, alguma coisa que possa interessar para a população e para o museu? Então, o museu, ele recebe doações, né? Nós temos o telefone 332-30082, rua Benjamin Costan, 900, antiga estação ferroviária de Londrina. Está aberta a visitação de que horas a que horas? Está aberto das nove às onze e trinta e das quatorze e trinta às dezessete e trinta. Então, estando em Londrina, você que é londrinense, eu acredito, será que existe algum londrinense que ainda não veio ao museu? Existe. Existe. Mas que absurdo, né? Muitos ainda não vieram ao museu. Então, fica o convite deste besta que vos fala, o Paulo do Programa Fui, para você, jovem, principalmente os jovens, que é a maneira mais fácil, mais pura, mais gostosa de você vivenciar e conhecer a história de Londrina, que é muito curta, mas é muito bonita, é vindo ao Museu Histórico de Londrina. Aqui você vai conhecer essas simpatias, você vai ver coisas que você nem imagina, quem sabe do seu avô e do seu pai. Não tem mais nada para falar, gostaria de agradecer, muito obrigado vocês terem conversado comigo. Eu ia dar uma volta pelo museu, mas eu gostei demais desse lugar mesmo, demais. E vocês ficam agora com algumas imagens deste local e dessas fotos que foram organizadas e guardadas pelo museu. Não tem mais nada para falar, fui! Música 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 Música